Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha eu aqui de hoje novamente, tô com um novo vídeo e... Vim fazer um vídeo que vocês me pediram. Eu vim falar, vim fazer um vídeo de unboxing, primeiras impressões aqui do Ilia... Gente, eu sempre esqueço o nome, é a Plena, né? Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, Plena. Porque é Ilia ser, é Ilia viver, Ilia florescer, Ilia crescer, Ilia... Sei lá o quê... São tantos Ilias que fica difícil decorar o nome de todos, né? Aí, gente, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, né? Pra saber como é o cheiro desse perfume de primeiríssima mão. E semana que vem eu já solto, tá bom? A resenha completinha pra vocês. Antes disso, galera, eu já queria pedir pra vocês deixarem aquele likezinho, dar uma moral pro nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito e é uma perfume, desinscreva-se e já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Sigam-me nas redes sociais, arroba Johnny Tognetti, Instagram, porque sempre tô fazendo uns stories, coisas do tipo pra galera, mostrando novidades, tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr, gente, tudo certinho pra vocês. Vou mostrar esse perfume num vídeo de novos na coleção, porque todas as vezes que eu chego algum perfume novo, eu gosto de fazer um novos na coleção pra criar sempre e pôr na playlist de novos na coleção, porque o povo sempre quer ver a minha coleção de perfumes. e não assistem, às vezes, as resenhas e tal, então, pra ficar registrado lá. É como se fosse um dossiê da minha coleção, os novos na coleção, tá bom? Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Teve até um inscrito esses dias que me perguntou assim, Johnny, me indica aí vendedores na Shopee que vendem perfumes nacionais com preço mais em conta e tal, coisas do tipo que seja honesto. Gente, quando eu compro algum boticário, até mesmo cai uma super promoção da Natura, geralmente, né, eu sempre tô indicando aqui a Vanessa Brandão da Perfumaria Sem Falência, que eu vou até colocar na descrição do vídeo o contato dela, que sempre que tem uma promoção da Natura, ela envia pra galera, sabe aquela promoção, assim, ó, relâmpago e tal? Então, eu vou colocar pra vocês. Porém, eu tava passeando no 7 do 7, lá na Shopee, e eu vi umas promoções, né, e eu faço assim, quando eu vejo um perfume do boticário ou da Natura, que eu quero completar a coleção ou coisa do tipo, e tá com preço muito em conta, eu vou lá na Shopee e compro, eu não olho o vendedor, nada disso não, porque a Shopee, ela te dá esse respaldo. Se você comprou algo com o vendedor e não está de acordo com o anúncio, você devolve o produto, né? E já aconteceu, já devolver já, uma vez eu comprar um perfume e não vi exatamente do jeito que estava no anúncio, e aí eu devolvi, a Shopee devolveu o dinheiro. Então, assim, eu não tenho muito específico pra indicar uma pessoa assim. Eu já falei da Sol, do Vidinha Perfumada, né, quem quiser jogar a Vidinha Perfumada, mas a Sol, ela tava, ela tinha me falado que ela tava um pouquinho deixando a Shopee. Então, por isso que eu até não falei com o cara. Mas eu comprei esse Lia com uma vendedora chamada Perfumaria da Mara. Perfumaria da Mara, tá? E o que acontece? Eu acabei comprando com ela... Deixa eu ver se vai focalizar aqui. Perfumaria da Mara. E eu tô mencionando o nome dela, gente, porque ela foi... Tipo assim, eu não conversei com ela, nada, né? Eu não tenho nada de parceria. Inclusive, essa perfumeira tava 140 e poucos reais. E na promoção 7 do 7, né, da Shopee, parece que ele caiu pra 90 e poucos reais, se eu não me engano. Acho que foi isso, gente. Eu sou péssimo de preço. Mas acho que foi isso. Eu paguei, acho, uns 90 e poucos reais. E aí, né, comprei o Lia plena. E, gente, ela foi incrível. Ela me mandou... Olha as amostras da OUI. Ela vende... Eu fui olhar depois a lojinha dela. Ela vende Boticário e tal. Ela me mandou essas amostrinhas do OUI. O L'Experience, o Iconique, o La Villée e o Madeleine, né? Ela mandou esses daqui que eu ainda não conheço. Eu já conheci outras amostras da OUI, mas essas eu não conhecia em específico. Ela também mandou um creme. Olha só, uma amostrinha de um creme. Ela mandou uma amostrinha do novo... Desse perfume aqui, ó. Do Glamour Glam. Eu tô olhando aqui agora. A gente tinha o Beija-Flor ali fora. Aliás, que linda. Tão lindo o Beija-Flor. E ela mandou uma amostrinha dele. Foi muito, 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 muito show. E ainda ela mandou um perfumizinho aqui, né? Que eu falo perfumizinho, porque ele é de 25ml, da Patrícia Bravanel Essence. Eu fiquei assim, gente, muito, muito, muito... Cara, que carinho. Assim, ela foi muito gentil, né? Perfumaria da Mara. Então, assim, ela foi muito gentil comigo. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu nunca esperava. E eu adoro amostras, decans. A galera sabe disso, ainda mais de coisas que eu não conheço. Eu vou testar. Eu já até falei pra minha amiga Nini. Eu vou testar essas amostras e eu vou dar pra ela, porque ela também adora umas amostras. Mas vamos lá, gente. Sem mais delongas. Bora aqui, ó. Abrir o Ilia, né? O Ilia Plena. Ela tá dizendo que ele é um floral intenso. Ele tem essa coloração... Eu não entendo muito de cor. Essa coloração rosada, rosa. Mas eu sei que tem algum outro nome que eu não sei falar. Eu não sei. É uma cor que eles falam que é rosa, não sendo rosa. Deixa aí nos comentários quem entende de colorações. Se eu lembrar, eu vou falando. Agora, naquela vez, eu não lembrava o Off-White, né? Ah, esse branco sujo. É como... Eu esqueci. Deixa aí nos comentários, tá? Eu não entendo de... Eu entendo de perfume. Eu não entendo de cor, não. Ai, Senhor Jesus. Vamos lá. Tá dizendo aqui que ele é um floral intenso. Ilia Plena convida você a sempre se transformar em busca de sua melhor versão. A combinação de um surpreendente buquê floral com a rosa Upcycling. Hum. Olha. Deixa eu até limpar o nariz. Porque até onde eu sei a cinela de rosa Upcycling são... É como se fosse um... Geralmente, a galera cria rosas, né? Às vezes, pegam moléculas de diversas rosas e cria uma rosa em específico, né? Ou, muitas das vezes, planta em um determinado território, ou fazem enxertos, ou... Tem toda uma coisa aqui. Deixa eu ler aqui como é que tal. Um processo único e sustentável de extração que revela uma faceta ainda mais brilhante dessa flor. Com o reaproveitamento total de suas preciosas pétalas. Temos aqui de novo a pataqueira. Né? Vamos lá. A natura tá na pataqueira que só, hein? Uh! Vamos lá. Ingrediente da biodiversidade brasileira e a cremosidade de notas de muskham que completam essa fragrância. Então, vamos esperar aqui uma fragrância com rosas, um buquê de rosas, junto com a pataqueira que vai trazer um frescor. Já disse aqui que vai ser um perfume meio cremoso, almiscarado. Então, vai ser um perfume meio rosas, um buquê de rosas, almiscarado e tal. Eu imagino que eu vou gostar desse perfume pelas notas. Vamos ver aqui no cheiro. Vamos ver aqui como se comporta o cheiro. Tô abrindo aqui. Vamos lá. Deixa eu... Eu gosto de cortar aqui. Vamos em... Então... Então... Vamos lá. Vamos. Vamos, vamos. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Aí. Aí eu... Aí eu... Geralmente eu venho aqui e faço assim, ó. E gosto de cortar essa rebarbazinha aqui de dentro que trava muito o perfume. Porque aí... Fica agora fácil de abrir. Né? Na lateral. Pra não... Fazer assim já abre e fica mais fácil. Vamos então... Vamos ao cheiro. Lá. Deixa eu limpar meu nariz. Nariz. Nariz tá limpo? Tá limpo. Vamos então. Aqui. Legal o frasquinho. Eu lembro desse frasco. Eu me lembro é da Soraya. Uma foto da Soraya no Instagram com as unhas bonitas, né? A Soraya Martins sempre linda. Segurando esse perfume aqui, ó. Eita, nossa. Bora sentir então. Vamos lá. Gente, esse vídeo é de primeiras impressões. É um unboxing, tá? Não é uma resenha. Eu vou falar pra vocês depois o que eu achei. Fixação, projeção. Perfume geralmente muda de acordo com as horas que vão passando. E vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Aí. Vamos lá. Agora sim. Agora saiu. Vamos ver. Três, dois, um e... Olha quem gosta de rosas. Esse aqui tem rosa. Esse aqui é um ilha de rosa mesmo. A ideia. Hum, rosas, hein? Cremoso. Gente, verdade. Eu ouvi pessoas falando, inclusive até a Deia me perguntou isso. Se era verdade que esse perfume se parecia com o La Vie Belle Antencement. Que é um La Vie Belle que traz essa coisa também, né? Rosas, coisas. E ele tem uma nota, tipo um chantilly não muito doce, que traz uma cremosidade. E realmente esse perfume é bem cremoso, hein? Olha quem gosta. Gente, ele traz um quê meio gourmand sem ser gourmand. O porquê gourmand? Ele traz uma coisa que parece ser um chantilly, uma mousse. Uma mousse de leite, sabe? Uma mousse de chantilly, mas não é doce, assim. E rosas. É um buquê de rosas. É como se fossem, sei lá, três rosas, quatro rosas diferentes aqui. Ele é cremoso, tá? Cremoso. Olha, gente. Primeiras impressões. A Natura acertou em cheio com esse perfume, hein? Que delícia, hein? Que delícia. Um doce na medida certa. Não é aquele doce formiguinha, mas não é aquele zero açúcar. Nossa, muito bom. E sim, ele... Eu não acho ele a... Pelo menos a princípio aqui, eu não acho ele a cópia do La Vie est Belle Antoine, mas se parece aquele cheiro de rosas com a cremosidade. E assim, pela intensidade que ele tá, eu acho que ele vai ser um perfume que fixa bem. Sentindo uma coisa baunilhada no fundo. Nossa, ele é muito bom, hein? Olha o que que eu... O que eu não gostei do Homem Neo. Ó, esse... Esse Lia Plena. Realmente, é uma mulher plena. Esse perfume é a cara da Soraya Martins mesmo. Ele tem uma coisa elegante. Nossa, gostei dele, hein? Gostei. Olha, a princípio, super aprovado. Muito bom. Dá vontade de lamber. Sabe aquele cheiro? Não é gourmand, mas o cheiro é tão gostoso que dá vontade de lamber a fragrância. Bem feminino. Olha, isso aqui vai fazer sucesso pra encontros, hein? Encontros, ó. Isso é aquele tipo de perfume que vai deixar o olfato aí masculino doido. Gostei muito, hein? Ó, deixa eu levar mais uma ali pra ele. Ele traz uma coisinha talcadinha, sabe? Assim, é um cremosinho, atalcadinho, macio. Baunilha, almíscariz. É como se tivesse um sandalo lá no fundo, sabe? Que trouxesse uma cremosidade. Eu sinto alguma coisa meio que chantilly na cremosidade. Sabe aquela cremosidade de chantilly? Um chantilly com leite. Como se fosse uma coisa assim. Como se fosse um cheiro de uma mousse, de um iogurte. Não sei, baunilha, sabe? E rosas. A rosa abriu mais forte e agora ela tá dando uma leve abaixada. Gente, mas muito bom, hein? Ó, parabéns. Ó, esse daqui, ó. Palmas pra Natura. Que se esse perfume, olha, continuar assim, um ótimo Ilia, tá? Um dos melhores Ilias. Gostei muito dele. Um doce na medida. Não é aquele doce over, mas também não é zero açúcar, não. Ele é docinho. Que delícia. Gostei bastante. Super aprovado aqui pra vocês o Ilia Plena. E aí, já testaram o Ilia Plena? Já pegaram a amostrinha? Já compraram um frasco pra vocês? Deixa aí no comentário. Semana que vem eu venho com a resenha dele completa pra vocês, tá? Então, assim, quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu, galera. Fui.